A perícia concluiu a causa do acidente que matou quatro policiais do Comando de Operações e Divisas, o COD, no quilômetro 90 da BR-364, em Cachoeira Alta, região sudoeste do estado. Foi comprovado que o semi-reboque invadiu a faixa contrária, mas o que levou o motorista a fazer isso não se sabe. E foi comprovado também que a viatura estava na via correta e desviou para o acostamento para evitar o acidente. A velocidade praticada pelo caminhoneiro era entre 110 e 120 km por hora. A informação consta no disco do tacógrafo, o que pode ter influenciado o motorista a perder o controle do caminhão, que estava com uma carga de milho. Com o impacto da batida, a viatura do COD capotou, dando um giro de aproximadamente 180 graus. Saiu da pista e parou a quase 12 metros de distância do ponto inicial do acidente. O semi-reboque seguiu no fluxo oposto, por quase 30 metros, até sair da pista e tombar na rodovia. Além dos materiais colhidos dos veículos envolvidos, a perícia também analisou a rodovia que é de pista simples. E concluiu que a falta de iluminação e também de sinalização não foram determinantes para causar o acidente. O trágico acidente aconteceu na noite do dia 24 de abril. As vítimas foram o subtenente Gleidson Rosalem Habib, o primeiro sargento Lisiano José Ribeiro Júnior, o terceiro sargento Anderson Kimberley Dourado de Queiroz e o cabo Diego Silva de Fritas. No dia seguinte, os corpos foram trazidos para Goiânia. Um cortejo em homenagem aos militares atravessou a cidade até a Academia da Polícia Militar, onde foram velados sobre forte comoção de familiares e amigos. O subtenente Gleidson foi enterrado em Anápolis. O primeiro sargento Lisiano José Ribeiro Júnior, em Turvânia. O cabo Freitas, no Gama, no Distrito Federal. E o sargento Dourado, em Goiânia.